Bem-vindos de volta! Vamos jogar World of Final Fantasy. Ok, deixa eu passar no Coliseu. Eu pensei que era mais difícil, mas é tranquilo. Quer dizer, depende da sorte, como sempre. Mas dá pra capturar o Ramu agora. Não precisamos de muita coisa. Dava pra ter capturado, na verdade, há muito tempo. Então, vamos lá. Primeiro... Esse cara é forte, então ele desfaz a pilha. As duas. Matou o Lan. Mas... Calma, defende com a Shiva. Eu coloquei o Thunder pro Floating Nye. Você precisa de Thunder pra... É... Disparar a condição dele. Traz o Lan de volta. Aí... Os outros caras não tem muita coisa pra fazer. Então não faça. Tenta capturar. Vai demorar. Aí... Sleep. Faiou. Agora eu vou ficar tentando. Ih, levou calma. Por isso... Tandaga. Mas é só tentar de novo. É que... O problema é que eu coloquei o Thunder pro... Pro mesmo cara que... Eu tô usando pra... Eu posso usar pra causar sono. Agora já foi. Eu não tenho... Eu acho que eu não tenho o Thunder com mais ninguém. Pelo menos não no momento. Desfaz a pilha, desfaz a pilha... Pô, matou o Lan de novo. Já pode trazer ele de volta. E tem que ficar tentando capturar. Uh, errou. Uh, errou. Boa! Até que não demorou tanto. Bem, isso deveria fazer. Eu acho fácil demais capturar miragens extremamente fortes. Mas enfim... A moça não pode renomear. Eu vou levar comigo. Deixa eu ver quem eu vou tirar. Eu vou ter que tirar você. Eu vou ter que tirar você. Eu vou ter que tirar você. Eu tô com muito cara grande. No meu... No meu grupo. Mas enfim. Predictável. Come back soon. Beleza. Ah, deixa eu checar uma coisa. Ahn... Deixa eu checar uma coisa. Ok, agora eu lembrei que eu preciso de um ataque de água. Então eu vou ter que... Fazer o seguinte. Eu queria evoluir esse cara. Tira. Não, eu vou. Tira? Você. Eu não vou precisar tanto assim. E... Qual é o que eu tava usando pra ataque de água? Era você? Não, você não é. Aqui talvez. Sim. Então vamos com esse tubarão. Que é médio. Aí. Vou precisar... Isso aqui. Beleza. Dá uma pilha no ar muito forte. Mas... Vai servir. Aí é só mostrar o Ramu. Calma. Só mostrar o Ramu. Ele é extremamente forte. Você consegue... Rápido. 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 Dois. Cinco. Sete. Onze. É... Mira de Duel. De Thandaga. Além do Thunderbolt. E um pouquinho antes disso. Um pouquinho forte demais essa miragem. Mas enfim. Não fui eu que desenhei o jogo, né? Então... Não reclamem comigo. Agora vamos... Para o... Navio Pirata. Seguir com a história. Falando com... Quist. Sim. Ok. Sente aqui. Godspeed, gents. Thanks. Oh, right. Where's my manners? Sorry we tried to rob you. We really... Didn't mean to cause you trouble. You can make it up to me. Perhaps. If you survive. Farewell. Huh? Come on. This way. Certo. Não sei o que ela quis dizer com... Se você sobreviver. Mas... Vamos lá. Wait. Where does that road go? It's the way back to town. I mean... Isn't that how you got here? The other road is crawling with mirages. Nobody uses that one anymore. Dude! Oh, I so wish we knew about that coming in. Well, that figures. I thought something about these dogs smell fishy. But at least we found some good the mirages. No worries. The right? Yeah. No worries at all. Here she is. Just give me a sec. I set the helm to autopilot. So it'll take you right to the low seas. Now get going. Before the Thane or the rest of the Federation catch on. Wow, you're just as nice as a peach. Thank you for everything. Bye now. Don't come back and haunt me. Huh? What? Hmm. Well, at least it's starting to warm up. Ah, yeah. The breeze is really nice. I can't believe they launched us this great boat. We really locked you out this time. Dude, I know, right? You don't even have to steer it. I love the easy life. But Lon. Hmm? Aren't you just a little worried about what Ferris and Quistus said? What did they say? Now that you mention it, they did kind of make it the sound like we weren't gonna live out the day. Pretty much. I wonder why. Hmm. What's so bad about the low seas? We're just going south, right? You know, somewhere lower down on the map or something. What if they're called low because of all the low-lifes living the there? That could be it. Hey, uh, Rain? Huh? Is it just me or is the river getting more wooshy? Y-you think so? Rain? All of a sudden, I'm suddenly getting this really bad sudden feeling. Yeah, me too. Bad feeling? About the what? Oh, wow. Note to self. The low seas are not south. What the hogging hog? They are literally straight down! Hmm. Hi! 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 My friend's getting down to me. Aこと sorts of news я örn riddles here. I mean... much better than this! É melhor! Mas... Ei! Não faça isso na minha cabeça! Agora que o nosso barco está abrindo... Ah, vai ter uma batalha vindo aqui. Uma batalha simples... Acho que é a única que teremos nesse vídeo. Ah, esses diálogos aí eu vou... Pular. Agora defende... Usa... Water... Que é a condição para imprismar esse cara. Na verdade, eu devia ter dado sono no... No cara que eu não ia imprismar, né? Aí já foi. Bom, essa batalha é simples demais, então eu nem preciso... Me preocupar tanto assim. Mas vamos lá! Vocês estão enchendo a paciência. Sono... Tudo bem! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Não vai ter problema! Bom trabalho! E aí... Vamos nomear... Você será o... Terada, Kendi Terada, escritor da história do Final Fantasy 1 ao 3. Terada... Mas... Você pode ficar aí. Ah, parece que even miragens precisam ter que lidar com malos velhos. Cuidado! Rain, vamos lá! O que? Nós miragens miragens. Se você vai deixar eles simplesmente descarrem? Mas você... Você está fazendo exatamente a coisa correta! Exato... Minimantiz... 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 Ei, vamos tentar tocar isso. Oh, por favor, não! Uau, o que foi isso? Oh, pessoas reales. Eu pensei que eu poderia ter visto coisas. Ah, quem é você? Oh, meu mal. Meu nome é Riku. Hum... Ok, Riku do Final Fantasy 10. Mano... Eu queria que o Mirage não tivesse vindo e traste o meu barco. Porque eu estava tendo um bom dia de pesquisar. Eu sou um bom pesquisador, então não é um grande problema. Mas eu estava realmente começando a ficar poupada. Então eu encontrei vocês voando por cima de um antigo Adamantus aqui. Então... Há alguma história por trás disso? Ok, vamos contestar para ela. O melhor, o melhor, o melhor. Aproveite a cruz. Obrigada. Mano, como incríveis são vocês, Mirage Keepers? Não pode ser fácil afirmar um antigo Adamantus. Honestamente, eu acho que nós acabamos de poupar em uma realmente bonita. Hmm... Oh! Então você está tentando chegar na região de Babel, certo? Você precisa ter um caminho desse jeito. Ok... Ok... Eu vi alguns comentários estranhando um pouquinho a voz e a interpretação da Rico. É... É... É a mesma... Atriz, a Tara Strong. Ah, sim. Eu lembro isso, por favor. Mas, por algum motivo, acharam que parecia estranho. Até perguntaram, não, é a mesma atriz? Sim, era. Inclusive, no Twitter, perguntaram para a dubladora se ela ia participar do World of Final Fantasy. Ela respondeu, talvez... Três pontinhos. Que depois interpretaram como uma confirmação, mas... Sei lá, eu diria que era uma coisa que podia significar alguma coisa ou nada. A gente só ia saber depois e se confirmou que sim. Ela estava... Está no World of Final Fantasy. E... Sei lá, eu achei a mesma coisa. Alguém combate com esse yawn! Tão estranho. Combo break this yawn. Yawn é... Bocejo. Oh? O que é isso? outlines... É uma palavra que vira de uma... Vem de uma... Onomatopeia, né? Que... Uuuuuhhhh... É, é... É o som que se faz quando você... Se você... Em inglês se escreve assim... E virou uma palavra. Bom, eu acho que é essa origem da palavra... Tio warm a welcome. Mas enfim... E já capítulo 10, né? Rainbow Shore. Obrigado por toda a ajuda. Nonsense. Sem problemas. Obrigado por nos mostrar o caminho, Riku. Sem problema. Eu precisava de um pouquinho de respirar. Então, onde você está indo? Hum... Ei, há esse lugar que eu estou tentando chegar. Você se preocupa se eu passei um pouco mais tempo? Claro, eu preciso ir para trás mesmo. Não é um problema. Obrigado por muito. Ok, então. Volte ao meu regularmente scheduled, totalmente incrível, treinamento. Boa sorte. E se preocupe. Até a próxima. Tchau, Adamantus! Eu vou voltar para te imprimir um dia, não se preocupe! Ok. Então... Hum... O que é o próximo? Bem, primeiro... Você precisa estar gigante para pegar esse elixir. O que está lá atrás está causando meu mirajador de fogo. Dragon Scares. Cicatrizes do dragão. Bom... Aí, para salvar o jogo, você pode simplesmente se teletransportar, que é o que eu vou fazer. Mas também vou encerrar o vídeo. Então, obrigado por assistir e até a próxima. É... Cadê-se, cadê-se. Música... A!